Seja bem-vindo no setor de hortifruti do Superbom Supermercados. É sempre muito bom ter você aqui e Superbom sempre priorizando qualidade. Isso mesmo, Bianca. Nas três lojas. E esse é o nosso hortifruti da nossa loja premium aqui no Camelias. Frutas da época, frutas do consumo do dia a dia, você encontra aqui no Superbom com muita qualidade. Isso mesmo. E temos também, olha só a qualidade de nossa verdura, Bianca. Olha só esse alface, a qualidade dele. É muita qualidade. Também tem as verduras orgânicas, que são as 100 agrotóxicos que você encontra aqui no Superbom. Além disso, tem sacolão. Isso mesmo, sacolão de terça a quinta e temos ofertas no setor todos os dias também, viu, Bianca? É pra você economizar e ter uma floricultura maravilhosa com muitas flores. Floricultura completa. O que você precisar pode vir que aqui nós temos. Em três endereços. Camelias, São Geraldo e Araruna. Superbom Supermercados, que bom ter você. 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 Você.